Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. É uma alegria, um prazer estar de volta. Acho que esse é o terceiro ano consecutivo que tenho participado dessa escola dominical de verão. E, para mim, é sempre um prazer enorme estar aqui com os irmãos, não só por estar aqui e revê-los, rever os meus queridos colegas, pastores, mas também poder conviver um pouco com o Márcio, a Marilene e a Marina, que são uma família muito querida de muitos anos, desde que foram para Brasília. Ele foi, ela já morava lá. Então, para mim, esse final de semana é duplo, assim, na forma como ele me proporciona uma grande alegria, um grande prazer em estar aqui com vocês. Eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias na Carta de Paulo aos Efésios, um texto bem conhecido e, talvez, o texto mais clássico para se falar sobre a unidade da igreja, Efésios 4, junto com a oração sacerdotal de Jesus, têm sido as duas passagens mais lembradas quando nós abordamos esse assunto. E eu gostaria, hoje, olhar para essa carta de Paulo aos Efésios. Para mim, essa carta registra uma das mais ricas, completas, ou talvez a mais completa compreensão do significado da fé e do significado da comunidade cristã jamais produzidas. Provavelmente ou certamente, não encontraremos nada que seja tão completo e ao mesmo tempo tão sucinto e profundo para nos ajudar a entender a realidade da fé não só na perspectiva pessoal que nós vivemos, mas a fé também na perspectiva do chamado para vivermos como povo de Deus e para vivermos como igreja de Jesus Cristo, como corpo de Cristo. Essa carta é de uma riqueza, de uma profundidade, de uma abrangência extraordinária. É impossível encontrar alguma coisa que nos ajude a entender a riqueza e a complexidade da vida da fé e da vida da comunidade e do povo de Deus como essa carta. Então, eu gostaria de ler com vocês os seis primeiros versos do capítulo 4 dessa carta, onde Paulo, na transição dessa carta da primeira para a segunda parte, ele diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus bendito, te suplicamos que nos ajudes não só a compreender essa extraordinária verdade, mas sobretudo a entrar para esse mundo para o qual a Tua Palavra nos convida. Te agradecemos por teres inspirado, Paulo, esse apóstolo que se dedicou a instruir o Teu povo por nos deixar esse legado tão precioso para a nossa edificação nessa manhã. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como vocês sabem, Paulo estrutura essa carta aos Efésios em duas partes, em duas metades, os capítulos 1 a 3 e depois os capítulos 4 a 6. É uma estrutura bem simples, uma estrutura razoavelmente comum em alguns dos seus escritos e nos capítulos de 1 a 3 o que Paulo faz de uma maneira bastante objetiva, precisa, bastante clara, mas ao mesmo tempo sucinta, ele nos mostra a gloriosa verdade contida no Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos ajuda a compreender o que que é o Evangelho de Cristo ou melhor dizendo o que que Jesus realizou na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição. Em três capítulos ele descreve com uma clareza impressionante o conteúdo, o Evangelho que nós cremos, o Evangelho que nós abraçamos, o Evangelho que desde que nós demos o nosso sim a Cristo, o Evangelho que nós então cremos e que se transforma na boa nova, na boa notícia de Deus para a nossa vida. E Paulo procura destrinchar, ele procura descrever, ele procura trazer com todos os seus detalhes o que que essa boa nova é. E os capítulos 4 a 6 ele então introduz a exuberante vida tanto pessoal quanto comunitária que emergem, que brotam dessa verdade. E hoje eu gostaria então de olhar com vocês e considerar essa primeira parte, essa primeira constatação que Paulo faz dessa vida e dessa comunidade, dessa igreja, desse povo que nasce dessa verdade dos versos dos capítulos 1 a 3. E ele começa com esse apelo dizendo rogo-vos pois eu o prisioneiro no Senhor. Na versão a mensagem do reverendo Peterson ele traduz essa introdução do capítulo 4 dizendo assim diante de tudo isso direi o que quero que vocês façam. Diante de tudo que já foi dito, diante de tudo que já foi afirmado. E eu gostaria de sumarizar isso que Paulo está dizendo para termos uma ideia do que que Paulo baseia esse seu apelo. é como se Paulo dissesse mais ou menos assim para todos nós. Diante de todas as bençãos que Deus já nos tem abençoado em Cristo Jesus e diante da gloriosa verdade de que ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para sermos seu povo e diante da extraordinária graça de termos sido adotados como filhos e filhas de Deus por meio de Jesus Cristo e diante da redenção e da remissão dos nossos pecados que temos no seu sangue e do perdão de todos os nossos pecados pela sua graça e mais e diante da revelação de toda sua gloriosa vontade toda vontade de Deus que já nos foi revelada em Cristo Jesus e diante da promessa do Espírito Santo a promessa que ele nos concedeu pela sua morte e ressurreição e que garante a nossa comunhão real diária pessoal comunitária com Cristo e em Cristo Jesus e diante da suprema grandeza do seu poder o mesmo poder que ele exerceu para ressuscitar a Jesus Cristo dentre os mortos e que é o poder que agora nos une a Cristo e faz de nós o seu corpo a sua igreja e diante da vida que temos em Cristo Jesus por causa da sua grande misericórdia e do grande amor com que ele nos amou e diante dos lugares celestiais onde todos nós já fomos assentados em Cristo Jesus pelo poder da sua ressurreição e diante da comunhão do relacionamento da amizade que ele nos proporcionou a todos nós que estávamos longe dele longe das suas promessas e sem esperança nesse mundo e diante da paz que ele nos dá ao derrubar todas as paredes de inimizade todos os obstáculos que nos separam e diante do poder do seu evangelho do evangelho de Jesus Cristo que fez de nós de mim e de você homens e mulheres novos abrindo-nos o acesso ao Pai pelo poder do Espírito Santo e diante da presença de Jesus no nosso meio que é a pedra angular a sua igreja é edificada como um santuário dedicado a Deus e a glória de Deus e diante da verdade de que todos nós independente de raça idade somos em Cristo Jesus herdeiros de Deus membros de um mesmo corpo e participantes das promessas de Cristo Jesus e diante da multiforme sabedoria de Deus já revelada a igreja e testemunhada por todos os poderes principados e potestades e diante da presença de Cristo em nossos corações essa presença realizada pelo poder do seu Espírito que habita no interior de cada um de nós e diante da compreensão do amor de Cristo que excede todo entendimento e diante da plenitude de Deus que nos envolve como seu povo e diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós e diante da glória oferecida a Deus na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre diante de tudo isso eu vou dizer agora o que eu quero que vocês façam vocês estão entendendo o apelo de Paulo não se sustenta sobre uma base frágil subjetiva abstrata o apelo de Paulo se sustenta num conjunto de verdades gloriosas impressionantes extraordinárias é diante de tudo isso que já foi feito diante de tudo isso que já aconteceu nós temos uma tendência comum entre nós de pensar que as promessas de Deus são realizações futuras de Deus nós olhamos para as promessas de Deus quase sempre de forma prospectiva para aquilo que ainda está por acontecer mas Paulo ao contrário de nós ele reconhece que o que precisava ser feito já foi feito as promessas de Deus já se cumpriram as grandes promessas de Deus já foram realizadas em Cristo Jesus tudo isso já foi feito não será feito é isso que Paulo está dizendo Paulo está dizendo que ele já nos escolheu nele antes da fundação do mundo os verbos nos capítulos 1, 2 e 3 estão praticamente todos eles no passado já fomos escolhidos fomos predestinados para sermos seus filhos e filhas ele já nos deu seu Espírito Santo ele já nos revelou a sua vontade toda ela ele já nos ressuscitou e já nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus é diante de tudo isso diante do que já foi feito diante do que já aconteceu diante do triunfo de Cristo sobre os principados e potestades diante da vitória de Jesus Cristo sobre os poderes desse mundo diante da glória da exaltação e da ascensão de Jesus Cristo diante do fato de que Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a criação e sobre toda a criatura diante de tudo isso é que eu vou dizer agora o que eu quero que vocês façam e como eu quero que vocês vivam andem de modo digno de tudo isso andem de modo digno da vocação do chamado movam-se atuem vivam no mundo hoje de modo a reconhecer e conferir a dignidade daquilo que vocês são não daquilo que um dia serão mas aquilo que hoje exatamente agora todos nós somos em Cristo Jesus ele nos chamou ele nos predestinou ele nos redimiu ele nos perdoou ele já revelou ele nos ressuscitou ele nos assentou nos lugares celestiais já quebrou todas as barreiras e obstáculos já fez de nós o seu povo o corpo vivo e santo a sua igreja gloriosa agora vivam andem atuem movam-se como como este povo deve andar como este povo deve viver como este povo deve agir como este povo deve atuar no mundo aqui em Niterói em Brasília São Paulo onde quer que seja vivam de modo digno confiram a beleza a dignidade do evangelho com o qual vocês já foram alcançados essa dignidade não diz respeito a tornar-se digno do evangelho mas dar ao evangelho a dignidade inerente a dignidade que ele já tem e qual é a melhor maneira de conferir reconhecer a dignidade do evangelho de Jesus Cristo é a unidade a unidade na visão de Paulo é a maneira mais sublime mais perfeita mais adequada para que o evangelho de Jesus Cristo seja reconhecido percebido visto como essa realidade extraordinariamente gloriosa bom algumas coisas precisamos considerar primeiro é importante dentro desse cenário dessa pintura que Paulo coloca diante de nós entender que nós não criamos a unidade guarde bem isso a unidade do povo de Deus não é produzida criada por nós ela já foi realizada quem cria isso e já criou isso é o Deus triuno da graça isso já foi feito andar de modo digno do evangelho de Cristo significa acho que a resposta seria ao mesmo tempo simples e não mas seria viver de maneira diligente e zelosa para preservar e testemunhar nutrir aquilo que já nos foi dado em Cristo Jesus não aquilo que nos será dado é aquilo que já foi dado então a exortação de Paulo aqui não é para nós nos empenharmos para criar o Deus criador o Deus triuno da graça ele já fez isso é como Paulo afirma no verso 9 do capítulo primeiro ele já fez convergir em Cristo Jesus todas as coisas o salvador é o centro de todas as coisas o que nós fazemos é caminhar de forma que cheguemos todos a unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus não há nada mais lógico do que isso o que torna possível a unidade não são nossas ideias comuns programas comuns projetos comuns hábitos comuns o que torna possível a unidade é o dom de Cristo é o que Cristo fez é o que Cristo já realizou pessoas são diferentes nós vivemos em comunidades igrejas com pessoas diferentes hábitos diferentes ideias diferentes muitas vezes contraditórias tradições diferentes denominações diferentes expectativas diferentes opiniões diferentes tudo pode ser diferente mas nós temos algo em comum que é único que é o dom de Cristo em nós e entre nós sabe o que precisa o que nós precisamos ter em mente é entender aquilo que já foi feito ter consciência de quem nós já somos em Cristo não de quem seremos ter consciência de que ele já nos deu tudo aquilo que nos é necessário hoje aqui e agora por exemplo Paulo diz que ele nos revelou toda a sua vontade mas muitos de nós temos a tendência de olhar para a vontade de Deus como algo que está por ser revelado ele já revelou a vontade de Deus de sermos seus filhos e filhas ele já revelou e já realizou muitas vezes nós olhamos para o mundo a nossa volta e vemos todos os problemas conflitos e as forças do mal e da promiscuidade da violência avançando e nós nos sentimos como que uma comunidade ilhada isolada refém de uma realidade cruel à nossa volta mas o que Paulo entende é que Jesus já venceu todos esses poderes eles ainda estão presentes mas são poderes derrotados são poderes que já foram derrotados na cruz do calvário Jesus venceu todos os principados e potestades o que nós precisamos é tomar consciência de quem nós somos em Cristo Jesus de uma identidade que já nos foi dada com toda clareza preservar a unidade que já foi realizada em Cristo Jesus é nos esforçar para que cada um de nós entenda e viva a partir dessa nova realidade Jesus abre um mundo novo um cenário novo uma criação nova e nos convida para dentro desse mundo e vivemos agora a partir dessa nova realidade para dentro da qual nós fomos convidados para dentro da qual nós hoje já vivemos nós não iremos construí-la nós precisamos apenas entender reconhecer aceitar e viver a partir dessa realidade dessa nova realidade é por isso que Paulo afirma que existe um só corpo que existe uma só igreja que é a igreja de Jesus Cristo existe um só espírito que é o espírito de Jesus Cristo que habita em nós existe só uma esperança que é a esperança que nós temos em Cristo Jesus Jesus existe um só senhor que é o senhor Jesus Cristo que triunfou sobre os principados e potestades e recebeu toda a autoridade no céu e na terra ele é o quírios ele é o senhor sobre tudo e sobre todos existe um só batismo que é o batismo de Cristo Jesus existe um só Deus e pai que é o Deus pai de nosso senhor Jesus Cristo que é o nosso pai por meio do seu filho Jesus portanto por mais que nós nos esforcemos e muitas vezes é isso que fazemos para fragmentar esse corpo para confundir essa esperança para questionar o senhorio e a soberania de Jesus Cristo essa é a realidade que Jesus conquistou na cruz do calvário isso já existe isso já acontece isso não nos será dado isso já foi dado isso já foi feito portanto o apelo que Paulo faz é que nós precisamos andar como Jesus andou viver como Jesus viveu e por isso ele apresenta aqui quatro frutos do espírito que são a humildade mansidão a paciência o apoio o suporte que precisamos dar uns aos outros veja mais uma vez Paulo não nos exorta a sermos humildes ou mansos ele reconhece que essa é a condição que nós já temos em Cristo todos aqueles que um dia confessaram a Cristo todos aqueles que um dia se renderam ao governo de Jesus Cristo todos aqueles que um dia foram batizados em seu nome todos aqueles que um dia o reconheceram como o Senhor e o Salvador tem em si essa marca tem em si esse sinal tem em si essa presença do espírito a humildade a paciência a mansidão e todos os frutos do espírito são realidades presentes em nós não são virtudes como os gregos procuraram desenvolver conquistadas por nós mesmos essa é a condição que nós temos pela vida que nós encontramos em Cristo temos o seu espírito então andamos assim como ele andou nós não nos tornamos humildes ou mansos ou pacientes esses frutos do espírito são a evidência da presença de Cristo e a evidência do chamado de Cristo quando esses frutos não se encontram presentes em nós e entre nós isso significa que nós ainda não compreendemos o evangelho significa que nós ainda não entramos para o mundo para o qual Jesus Cristo abriu as portas pelo triunfo da sua morte da sua ressurreição não entramos para o mundo para dentro do qual ele nos chama e nos vocaciona então quando nós não encontramos entre nós esse fruto do espírito presente na nossa vida pessoal nas nossas relações quando não vemos isso dentro de casa quando cônjuges maridos esposas não atuam dentro de casa não andam dentro de casa não vivem dentro de casa com humildade com mansidão com paciência isso é evidência de que ainda não entenderam quem são em Cristo Jesus quando nós nos relacionamos entre nós como irmãos e irmãs em Cristo sem a paciência sem a misericórdia sem a bondade sem o amor sem a mansidão sem a humildade necessárias sem a capacidade de apoiar-nos mutuamente isso significa que nós ainda não entendemos não é aumentar a dose de café e o tempo que passamos juntos que vai mudar isso daí isso pode ser um resultado do nosso esforço para dar visibilidade a isso mas é mais do que isso é muito mais do que isso trata-se da nossa consciência de quem somos em Cristo se o espírito de Jesus habita em nós a humildade de Jesus é uma evidência dessa presença do espírito se o espírito de Jesus habita em mim e em você a mansidão o reconhecimento de que nós não precisamos mais controlar manipular dominar mas que podemos sim de fato nos sender nos entregar nos submeter nos sujeitarmos uns aos outros essa é uma evidência da presença do espírito santo na vida da igreja é isso que Paulo está dizendo o espírito habita em nós nós nos tornamos pacientes por que? a paciência era marca da oração do povo de Deus principalmente no velho testamento encontramos essa marca nos salmos em abundância esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim me ouviu espera ó Israel no Senhor desde agora e para sempre foi um povo que aprendeu a esperar no Senhor a aguardar pacientemente a salvação que vem de Deus porque nós aprendemos que ele já conquistou o triunfo já aconteceu as suas promessas já foram realizadas nós estamos aguardando o triunfo completo pleno a consumação daquilo que já foi feito esse é o nosso esforço para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz essa diligência esse zelo esse esforço cuidadoso zeloso essa atenção que nós precisamos dar essa percepção essa compreensão de tudo aquilo que já foi feito essa necessidade de nós sermos lembrados o tempo todo para não perdermos de vista aquilo que Jesus já conquistou aquilo que nós fazemos para zelar pela fé de cada um dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus nos submetendo uns aos outros zelando uns pelos outros preservando a esperança comum que nós temos em Jesus Cristo preservando a identidade que nós temos no batismo no qual todos nós fomos batizados em Cristo Jesus Jesus essa é a grande realidade de Paulo é uma realidade para mim tão fascinante que ela molda a vida de oração de Paulo isso seria um outro tema mas apenas para ajudá-los a entender o quanto isso é importante para Paulo isso moldou a sua experiência de oração veja bem a prática das nossas orações via de regra frequentemente somos nós que apresentamos o nosso mundo diante de Deus correto? apresentamos a Deus as nossas necessidades de saúde de relacionamento as nossas demandas emocionais psíquicas apresentamos a Deus as nossas necessidades econômicas de trabalho etc nossas famílias ou seja nós pegamos o nosso mundo tomamos o nosso mundo com todas as suas demandas e necessidades e apresentamos a Deus essa é basicamente a forma como nós oramos não há nada de errado em fazer isso mas como diz o reverendo Peterson isso é um nível da vida de oração mas existe um outro nível e o nível que ele aponta ele extrai da carta de Paulo aos Efésios que não é apenas apresentar o nosso mundo a Deus mas trazer o mundo de Deus para nós entendem? uma forma de oração é quando eu oro apresento a Deus as necessidades da minha família as necessidades de saúde minhas da minha família da minha igreja de meus amigos e apresento a necessidade do trabalho e todas as demandas que vivemos etc mas é o meu mundo que eu apresento a Deus o que que Paulo faz? Paulo vai para um digamos um passo além ele se preocupa em trazer o mundo de Deus para ele e ele começa a sua oração nessa carta aos Efésios dizendo bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos irrepreensíveis e em amor nos predestinou para sermos filhos e filhas e nos redimiu pelo seu sangue e nos perdoou de todos os nossos pecados e derramou abundantemente sobre nós toda a sua graça e desvendou nos o mistério da sua vontade fez convergir nele todas as coisas e nos deu seu Espírito Santo que é o penhor da nossa vocação e da nossa esperança e da nossa fé e da sua propriedade e ele fez com que nós fôssemos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus e nos ressuscitou e nos deu vida enfim o que Paulo faz não é simplesmente apresentar o seu mundo a Deus mas entrar para o mundo de Deus trazer o mundo de Deus quantas vezes você tem orado assim ao invés de se colocar diante de Deus e dizer Senhor está aqui os meus problemas e as minhas necessidades quantas vezes você ajoelha e diz Deus bendito seja o teu nome pelo que o Senhor fez por mim pelo que a cruz realizou pelo perdão de todos os meus pecados que já foram conquistados na cruz do Calvário te louvo porque o Senhor fez de mim sua filha seu filho bendito como teu filho Jesus Cristo é bendito para sempre o Senhor me adotou e fez de mim o seu herdeiro a sua herdeira em Cristo Jesus bendito seja o teu nome porque toda tua vontade todo mistério que esteve oculto de gerações passadas agora me foi desvendado e aberto em Cristo Jesus e agora eu posso compreender todo o teu propósito e toda a tua vontade louvado seja o teu nome porque todos os principados potestades os poderes dominadores deste mundo foram subjugados foram vencidos Jesus triunfou sobre todos eles louvado seja o teu nome porque o Senhor quebrou todas as barreiras de inimizade que existiam entre mim e os meus irmãos e entre outras pessoas e abriu um canal de paz de comunhão de relacionamento verdadeiro e o Senhor triunfou sobre todas essas coisas e fez com que a sua igreja participasse desse triunfo e fosse a igreja gloriosa presente nesse mundo testemunha do triunfo de Jesus Cristo para todos os lugares e para todos os povos bendito seja o teu nome por tudo que o Senhor já fez por mim você já orou desse jeito? tem orado assim? essa é a oração de Paulo ao invés de levar o seu mundo para Deus Deus traz o seu mundo para Paulo e Paulo entra e participa de uma nova realidade gloriosa os principados e potestades já foram vencidos eles esperneiam por aí mas Jesus já triunfou sobre eles essa é a grande realidade é diante disso que Paulo faz esse apelo andem andem vivam atuem movam-se como esse povo vocês são o povo de Deus é por isso que ele ainda no capítulo 4 ele diz no verso 17 digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração os quais tendo se tornado insensíveis se entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza veja o contraste que ele faz a partir do verso 17 não andem mais como andam todos os outros que você conhece por aí não andem mais como os outros que convivem com você no dia a dia não pensem mais do jeito que eles pensam não atuem mais no mundo do jeito que eles atuam não pensem mais na economia no dinheiro na política na sociedade de um modo geral do mesmo jeito que eles pensam não fiquem vivendo mais como eles vivem sem entendimento obscurecidos na sua compreensão alheios à vida de Deus por causa da ignorância com que vivem pela dureza dos seus corações tornaram-se insensíveis entregaram-se à dissolução praticam toda sorte de impureza e coisas inconvenientes vocês não são mais iguais a eles vivam como povo de Deus que foi redimido salvo em Cristo Jesus vivam assim agora é desse jeito que vocês tem que viver e o que que dá mais dignidade à obra de Jesus Cristo sejam o povo dele aqui em Niterói vivam como o povo dele demonstrem para essa cidade como que vocês são pacientes uns com os outros mostrem para todo mundo que entrar nessa igreja e para todas as pessoas com quem vocês cruzarem ao longo dessa semana no trabalho na rua no calçadão mostrem para essas pessoas como que a presença de Cristo deu uma identidade nova e viva para cada um de vocês o que nos une é mais poderoso do que tudo o que pode nos desunir acho que eu poderia dizer que que um botafoguense e um flamenguista que amam plenamente a Cristo tem muito mais em comum do que dois botafoguenses e dois flamenguistas muito mais muito muito mais muito mais o que nós precisamos é entender essa identidade que nós temos em Cristo Jesus um presbiteriano e um pentecostal que amam a Cristo de verdade tem muito mais em comum do que dois presbiterianos ou dois pentecostais porque a nossa identidade é uma identidade em Cristo é aquilo que nós somos nele o reverendo Peterson nessa versão a mensagem de uma tradução que ele fez da Bíblia esse texto ele descreve assim diante de tudo isso direi o que quero que vocês façam enquanto estou preso aqui pelo simples fato de servir o Senhor quero que saiam e caminhem ou melhor que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem não quero que ninguém fique de braços cruzados não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum cuidem também para agir com humildade e disciplina sem desanimar sempre constantes dedicando-se uns aos outros com amor considerando as diferenças entre vocês sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho para seguir na mesma direção por isso permaneçam juntos nessa caminhada vocês tem um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos que governa sobre todos e agem por intermédio de todos e está presente em todos tudo o que vocês são tudo o que vocês pensam e tudo o que vocês fazem é permeado por essa linda unidade esse é um grande desafio mas não é um desafio na verdade a beleza de tudo isso é que tudo isso já foi feito tudo isso já foi dado tudo já foi conquistado a beleza é que você não tem que fazer a rigor absolutamente nada a não ser entender quem você é em Cristo Jesus adquirir essa nova identidade que é simbolizada pelo batismo e a partir daí viver de maneira a conferir dignidade a ela é a mesma forma como cada um de nós precisa conferir dignidade a sua família ou ao casamento eu posso estar onde quer que seja viajar para qualquer canto desse país que mesmo que a minha esposa não esteja comigo a dignidade do nosso casamento é preservada é vista e é testemunhada pela identidade que temos um no outro e essa identidade pela consciência que temos dela é o que dá a nós e dá a nossa família uma unidade não é o nosso esforço para fazer o almoço de domingo e reunir os filhos e netos é mais do que isso é aquilo que nós somos que já somos é aquilo que aconteceu quando eu dei o meu sim a ela ela o seu sim a mim naquele dia e isso tem me ajudado a entender o que que Paulo afirma quando ele diz em Romano 6 que nós estamos mortos para o pecado a partir do dia 1º de julho de 1978 eu morri para todas as outras mulheres ou para todas as outras possibilidades conjugais eu morri para isso a partir daquele dia e sigo morto para isso até hoje ela da mesma forma muitos aqui fazem a mesma coisa por que? adquirimos uma nova identidade e a partir do momento em que Jesus vem e se torna o nosso senhor e fazemos uma aliança com ele temos uma nova identidade vivam de forma que essa aliança tenha sua expressão digna no mundo que nós vivemos que Deus abençoe a todos amém vamos curvar nossas cabeças e vamos vamos orar mais uma vez Deus bendito te agradecemos por aquilo que o senhor já fez por nós reconhecemos que as vezes em meio ao nosso desejo quase desesperado de sermos um corpo e de vivermos em unidade como uma família nós nos atropelamos e nos debatemos tentando de alguma forma criar produzir fabricar aquilo que nós jamais seremos capazes de fazer ajuda-nos tão somente ó Deus a reconhecer aquilo que já foi feito aquilo que já foi dado aquilo que já foi conquistado e permita ó Deus que cada um de nós viva assim viva como quem foi recebido foi eleito foi vocacionado foi chamado para ser povo de Deus e que vivamos assim como povo como teu povo tua igreja e que esse seja ó Deus o testemunho vivo e real dessa igreja nessa cidade não só aqui internamente mas por onde quer que cada irmão e irmã passarem por essa semana as pessoas com quem nós nos encontrarmos as decisões que tivermos de tomar os lugares por onde andaremos as conversas que teremos que tudo tudo o que fizermos seja permeado por essa maravilhosa realidade do teu reino entre nós recebe a nossa gratidão no nome de Jesus amém amém